E para você que está ligado na internet, assista agora ao bate-papo sobre o filme A Alegria de Ema com a repórter do jornal Valor Econômico, Daniela Chiaretti. Boa noite. No programa da mostra de hoje, apresentamos o singelo e emocionante filme alemão A Alegria de Ema, de Sven Tadjken. O cenário rural, um matador de porcos e de presente um príncipe encantado. O estranho que chega numa situação desastrada é um vendedor de carros que planeja fugir para o México para viver seus últimos dias de paz. E a nossa convidada de hoje é a repórter especial do jornal Valor Econômico, Daniela Chiaretti. Boa noite, Daniela. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Leon. Que bom. E o que você achou do filme? Eu adorei. Eu adorei o filme e achei ele muito diferente dos filmes alemães que a gente tem visto nos últimos tempos. Justamente pelo que você estava falando, de um cenário que é rural, não é um cenário urbano e também não tem um recorte de filmes de história que marcam a Alemanha por motivos sóbrios. Dessa vez, pelo menos, eles querem fugir para o México, não é para o Brasil. Exatamente, é verdade. E isso também achei curioso, porque quebra um pouco os estereótipos do que a gente imagina e do que a gente tem visto de Alemanha. Os personagens principais, dois deles roubam e querem fugir. Ela também é uma figura pouco comum. É muito original o filme. Eu adorei. Ela é uma personagem independente, que quer ser independente, mas de uma maneira muito inusitada. E ela é uma jovem, linda, mas num padrão diferente do que a gente pode imaginar de um filme de Hollywood, por exemplo. Ela me lembrou mais a Fiona do Shrek do que a Gisela Bündchen, não é assim? É uma personagem bonita. Ela encanta por ser tão autêntica, por ser tão genuína. Encanta ele também, não é? Eu adorei o filme. Achei um filme simples, sem malabarismos e muito emocionante. Fiquei realmente comovida com o filme. E é um tema difícil de ser abordado. E o filme consegue abordar com uma certa leveza e com realismo ao mesmo tempo. Você acha que também isso é uma característica do cinema alemão? Nossa, acho. Renata, eu não sei. A primeira cena do filme, acho que a gente pode falar aqui, a primeira cena do filme é uma coisa que ela sai correndo daquele paiô. Você imagina que atrás dela está vindo um cachorro, vem um porco. Isso já mostra que é um filme alemão, eu acho. Já tem, como você diz, uma coisa muito real. Vem aquele porco, os dois estão brincando, é uma cena bonita, pouco comum. E daí, dois minutos depois, eles se deitam, ela brinca com ele, apoia a cabeça e tateia, encontra uma faca e devola o porco. Você leva um... você está esperando tudo, menos aquilo. E ao mesmo tempo tem uma doçura, ela conta até oito, eu acho, até, com a cabeça encostada na cabeça do porco e diz, você viu, não doeu nada. Eu acho isso... você está assistindo aquela cena, é uma cena toda bucólica e já leva um soco no estômago, né? Esse realismo, essa franqueza, eu acho que é muito alemã. Você sabe que você não está vendo um filme brasileiro, não está vendo um filme italiano, não está vendo um filme americano. E é lindo, né? E foge dos estereótipos, como você falou mesmo. Não é? Muito. Eu adorei esse filme. Você, nas reportagens, você é um repórter especial, né? Uma hora você está no Xingu, outra hora está na Antártica, outra hora está na Alemanha. O que você trouxe da Alemanha dessa vez? Essa última vez eu até fui de férias, mas eu também, eu trabalho mais com o meio ambiente e também escrevo algumas coisas sobre cultura. A Alemanha me interessa muito, sempre me interessou em função da história de meio ambiente que eles têm. E também do progresso vertiginoso, né? Do progresso vertiginoso também. E do cuidado com algumas coisas que eu acho que, se nós no Brasil pudéssemos fazer parecido ou adaptar, seria muito bom. Dessa última vez eu estive mais em contato com os verdes alemães e me chamou muita atenção, eu não sei o quanto eles estão andando de bicicleta, eles sempre andaram muito de bicicleta. Mas a gente fez uma observação também sobre isso, né? Eles são intolerantes também, porque para quem não anda na faixa deles. É verdade. Inverteu a intolerância. Você tem toda a razão, é verdade. Se você anda, inclusive se você está assim de bobeira andando na faixa dos ciclistas, leva um monte de bronca, né? E te buzina e tudo. O filme, eu acho, essa vida rural, a vida no campo, que a gente não conhece, né? Nem da Alemanha, nem de outros lugares da Europa também. O filme fica... O cenário é aquele, né? A casa dela, esse encontro desses dois. Tem aquelas figuras engraçadas do guarda e a mãe, que são quase... São figuras muito cômicas, né? É muito engraçado. O filme quase me parece uma fábula em alguns momentos, embora tenha uma realidade muito dura dele, de estar doente. Mas, para mim, foi como ver um filme triste que eu saí feliz no final. Não sei explicar como é isso, mas é... Já que é o inevitável, né? Tem que ser. É, mas muito bonito. A gente tende a... É um filme lindo, é um filme triste, lindo, e tem momentos muito engraçados, né? E... Que bom. Mais uma revelação da Mostra, né? Lindo o filme. Particularmente para você. É. Obrigado, Daniela, pela tua presença. Muito obrigada, Leon. E boa noite. E até o próximo programa da Mostra, aqui na Cultura. E até o próximo programa da Mostra. 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 E até o próximo programa da Mostra.